Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um videozinho de como eu faço minhas sobrancelhas. Na verdade ela tá péssima, tá precisando tirar muito, mas só que eu consigo fazer umas, fazer uns contorninhos aqui que vai pelo menos maquiar ela até eu poder ter um tempinho de ir pra tirar, de ir no salão pra tirar. Quando eu tô assim não tem muito tempo, eu acabo eu mesmo tirando alguns pelinhos que tão assim meio por cima pra não ter perigo de estragar ela, né, de tirar o formato. Como tá nessa onda de usar mais a sobrancelha, às vezes um pouco mais com os pelinhos mais crescidos, então até que eu não tô importando tanto. Então eu vou mostrar pra vocês que eu uso uma paletinha essa daqui da Ruby Rose, a minha já tá bem velhinha já, faz tempo já que eu comprei ela, muito boa, super baratinha. Eu não lembro quanto que eu paguei que já faz um tempinho, então eu vou precisar apenas dela e do próprio pincelzinho que vem, que é um chanfradinho, ele é um pouquinho assim chanfradinho e é bem firminho assim, eu gosto de pincel assim pra poder arrumar a sobrancelha. Eu já passei base, passei um contorninho aqui, eu tô, só esqueci meu corretivo, que meu corretivo tá, é, esqueci lá na casa da minha mãe, enfim, não lembro onde que eu coloquei e aí não tô usando o corretivo no momento. Mas eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose, é, ela tem três tons, ela tem esses três tons aqui, ó, deixa eu abrir aqui, ela tem esses três tons, que esse aqui é um primer pra gente passar antes, só que eu acabo nem usando. É, esse tom aqui é pra loiro, né, esse tom é universal e esse é pra quem tem bem cabelo preto, então a gente vai tentar deixar o máximo parecido com a raiz do cabelo, né, então eu vou usar mais esse tonzinho aqui e às vezes eu vou misturar um pouquinho com esse só pra fazer o finalzinho dela, porque o finalzinho da minha sobrancelha, ó, ele é um pouquinho mais ralinho do que o começo, né, e aí por isso às vezes eu uso um pouquinho do preto, mas é bem pouquinho mesmo. Eu vou usar essa escova de dente que eu uso apenas pra sobrancelha, né, então ela fica dentro da minha necessaire e eu uso só pra isso. Então, ó, eu vou pentear. E tento deixar o mais uniforme. Aí, agora eu vou vir com o pincelzinho e vou pegar essa corzinha aqui, que é a universal, né, e vou começar aqui, ó, no pezinho da sobrancelha. Eu vou apenas acompanhar o formato da minha sobrancelha, então eu vou aqui, ó. Aí, aqui é a parte de baixo, tá? Mas tá meio ruim porque tá de noite, gente. Aí, agora, ó, como eu cheguei aqui no final, eu vou pegar um pouquinho, eu vou misturar um pouquinho desse do universal com o preto, mas o preto é só, tipo, uma batidinha só. E aí, eu vou vir aqui, ó. Aí, eu dou uma puxadinha aqui no final, pra ela poder... Aí, eu dou uma puxadinha assim, ó. Só pra ficar mais naturalzinho. Eu não fico puxando muito, não, pra não ficar estranho, né? Porque o certo é a sobrancelha vir até o final do canto do olho, do canto externo. E aí, eu venho e continuo preenchendo aqui, ó. Eu só vou aonde tem falha, eu não fico preenchendo, tipo, fazendo desenho, não. Eu só vou aonde tem no falhinho. E aqui, ó, no pezinho aqui da frente, aqui do começo, ó. Aí, eu vou fazer como se fosse o fio da sobrancelha. Aqui, ó, antigamente, eu costumava fazer, tipo, com um quadrado, assim. Mas eu comecei a perceber que aquilo era muito estranho, né? Porque a sobrancelha nenhuma é quadrada. Aí, agora que a gente vê as coisas erradas que a gente acabava fazendo, né? Aí, eu dou uma penteadinha, assim, só pra uniformizar o tom da sobrancelha, da sombra com a sobrancelha, né? Com os pelinhos. E é isso, gente. Olha como que dá diferença. Essa pra essa. Bem diferente, né? Eu vou acelerar aqui pra... E na outra, a mesma coisa. E na outra, a mesma coisa. Aí, pronto. Agora, eu vou pentear de novo. E é isso, gente, olha. Eu tô sem o meu corretivo aqui agora, mas se você tiver um corretivo aí, você passa ele em volta da sobrancelha, porque vai destacar mais o formato dela, vai ficar mais bonito. Como eu tô sem, eu vou fazer só assim hoje. E é assim que eu tô saindo ultimamente, porque eu esqueci onde eu coloquei, não sei onde que eu coloquei meu corretivo e eu acabei não comprando o outro. É, mas é assim, gente. Então, eu faço desse jeito. Tem bastante gente que me pergunta como que eu faço isso, porque, tipo, os pelinhos da minha sobrancelha, eles são bem grandes, ó. Se você for pentear pra cima, ó. É bem grande o pelinho da sobrancelha. Então, aí fica bem naturalzinho, assim. Não fica muito forçado. Não fica aquela coisa, tipo, né, parecendo com a sorrena. E tem gente que faz umas renas muito pesadas, às vezes muito fortes, às vezes tomam diferente da raiz do cabelo. Então, fica estranho. Gente, então é esse o vídeo. Me conta aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo. Se você gosta de fazer as sobrancelhas, assim, só com sombra. Porque tem gente que gosta, né, tipo, eu prefiro fazer assim do que com rena. Mas, se você preferir também com rena, eu acho que fica lindo, né, se você souber... Se a pessoa que for fazer em você, souber fazer, dar a cor certinha da raiz do seu cabelo. Gente, então é esse o vídeo hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixa sugestões aqui embaixo, se você quer algum tipo de vídeo que eu ainda não fiz aqui. O conteúdo tá um pouco ainda meio perdido, porque eu tô me acostumando ainda. Hoje eu tive que gravar à noite, então por isso que talvez a iluminação esteja um pouquinho ruim. Mas, vocês me desculpem, é porque como tá chovendo muito, acabou não tendo aula aqui no bairro esses dias. Agora tá até segunda ordem e não tá tendo aula. Então, na parte da tarde ou durante o dia, que a iluminação é melhor, eu não consigo gravar esse tipo de vídeo. Que é sentada em algum lugar pra falar com vocês. É por causa das crianças que elas ficam, tipo, atordoadas, querendo pegar tudo que eu estiver fazendo. Então, aí hoje meu esposo, ele tá em casa agora à noite, então, acabei deixando as crianças com ele pra poder fazer isso. Mas, é isso que eu tenho pra passar pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar, deixe o seu joinha aqui embaixo. E se não é inscrito no canal, se inscreva, que você será muito bem-vindo. E vai me ajudar muito, muito, muito. Gente, um beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!